Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a Web Engenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Nessa semana, quem tem site no Brasil recebeu um e-mail da Registro BR, que é um órgão regulador que faz o registro e controle de todos os sites que são com a extensão .com.br. Nós convidamos o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, da Web Engenho, para falar justamente sobre o que é esse alerta e também como é que funciona o Registro BR, esse órgão que é tão importante para quem tem site, principalmente para a internet brasileira. Olá, Kevin. Olá, amigos da Lagoa TV. Na verdade, esse e-mail foi disparado em função de possíveis fraudes que os usuários estão recebendo. São e-mails falsos, onde são geradas cobranças indevidas dos sites que, teoricamente, os usuários possuiriam. Então, são e-mails, cobranças ilegais e legítimas, onde o usuário tem que ter todo o cuidado, sem dúvida nenhuma. Então, nesse e-mail há, por exemplo, a geração de um boleto, que se o usuário pagar, pode beneficiar uma pessoa que não tem nada a ver com o Registro BR. Como é que é feita a cobrança do Registro BR efetivamente? É anual? É mensal? Como é que funciona? Na verdade, os usuários, o Registro BR cobra dos usuários uma anuidade. Esse período, na verdade, quem escolhe é o próprio detentor dos sites, que é pelo período de um ano, dois anos ou mais. Mas é uma cobrança, é uma anuidade, na verdade. Então, tem que ter cuidado, que os valores cobrados normalmente por esses e-mails fraudulentos, são valores infinitamente mais elevados, maiores do que o que o Registro realmente cobra. O valor do Registro é uma taxa, praticamente, porque é relativamente baixo, por ser uma cobrança anual, geralmente. Mas essa cobrança pode ser emitida tanto pelo servidor do site, pelo provedor do site, quanto também pelo desenvolvedor? Sim. O que o usuário tem que atentar, principalmente, é no e-mail que está recebendo e nesse link que gera um boleto, nas informações. As informações, obviamente, que essas informações que constarão tanto no e-mail como no boleto, são informações divergentes, são informações que não conferem com o site ou com o desenvolvedor do site. De que forma a gente pode prevenir, não só em relação a esse tipo de registro, para quem tem site, que é o caso do Registro BR, mas, por exemplo, para outros serviços, como cartões de crédito e outras cobranças que vêm por e-mail. Muitas vezes a gente recebe alguns e-mails, por exemplo, a sua conta Outlook vai ser cancelada. É um spam muito conhecido esse. O usuário tem que ter todo o cuidado, em primeiro lugar, ter um bom antivírus instalado na sua máquina e verificar, sempre verificar antes de abrir um e-mail quem é o remetente. Normalmente, as instituições financeiras não enviam e-mails, com raras exceções. Os cartões de crédito normalmente enviam, mas isso é uma situação já... Um aviso prévio. Isso, já é do cotidiano da relação com o usuário. Então, tem que ter um cuidado redobrado, na verdade, e, sem dúvida nenhuma, ter um antivírus instalado na máquina. Bom, e se eu quero ter um site, como é que eu faço para entrar em contato com o Web Engenho? Pode entrar no nosso site, webengenho.com.br, ou através dos nossos telefones, ou da nossa página no Facebook. Bom, o endereço está aqui embaixo, é só acessar, então, esse endereço. E se você quer alguma dica sobre tecnologia, quer saber alguma coisa importante para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para a sua vida, quer conhecer mais sobre tecnologia, comente logo aqui embaixo, nos comentários aqui no Facebook, ou também no site da Lagoa TV. Deixe o seu comentário, deixe sua dica, sua sugestão, envia sua pauta também para o programa, que a gente vai discutir aqui sobre tecnologia com o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, da Web Engenho. Fique sempre ligado na programação da Lagoa TV, que traz muita novidade sempre para você.